O Janela Jás está no ar. Tisquindindim, minha borsa é no samba, tisquindindim, eu cheguei pra samba, mas tisquindindim, nesta roda... Eu nasci dentro d'água. O que eu acho mais interessante dele é ele ter nascido num barco. Eu acho isso fantástico, uma pessoa onde você nasceu, entre um lugar e outro. Isso é maravilhoso, eu nasci no rio, isso já torna o Sebastião bem especial. Olá, estamos de volta para mais uma temporada de programas inéditos do Janelas da Gente. A gente continua fazendo esse programa assim, de dentro da nossa casa, porque a pandemia ainda não acabou e todos nós precisamos fazer a nossa parte. E apesar de ser um momento muito difícil, a produção cultural não parou não. Por isso, nós vamos começar essa temporada vendo e revendo clipes que foram produzidos desde o início do ano. Não é isso, Raul? É isso mesmo, Sônia. A gente está de volta com os programas inéditos e a gente vai mostrar um pouco dessa produção paraense. E a gente começa com um videoclipe que é meio curta, Noites de Toró, do Félix Robato, que é uma música muito bacana e muito atual. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. E a gente está de volta com os programas. Legenda Adriana Zanotto 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 Viu só como tem muita coisa bacana? E o mais legal é que tem um monte de mulher na direção do audiovisual paraense. Agora a gente vai conferir o clipe da Matemba, que tem como diretora a Bárbara Von Paulgarten. Solta aí! Brisa! Olha nos meus olhos, diga que está aqui comigo, baby. Se você está disposto a ficar comigo, eu sei, mas tudo bem, se você se for, eu quero que você se encontre no seu próprio amor, próprio amor. Quando eu te falei assim, meu bem, tudo bem, se não quiser ficar, o que eu tenho dentro de mim, talvez pode te prejudicar, você aqui, bem perto de mim, me mostrou amor. Me mostrou, me mostrou, que eu nunca pude dar, que eu nunca pude dar. Ilusão pra quem? Se for pra amar, não quero sofrer, senão eu fico só. Senão eu fico só, senão eu fico só. Ilusão pra quem? Se for pra amar, não quero sofrer, senão eu fico só. Corvo molhado, brisa relaxada, você me pegou, despreparada, não falo de amor, faço acontecer. Espera mais um pouco se você quiser saber. Tá tudo bem, só que eu não posso esperar. Eu tenho muito cor e uma brisa pra gastar. Ilusão pra quê? Se for pra amar, não quero sofrer, senão eu fico só. Senão eu fico, senão eu fico, ilusão pra quê? Se for pra amar, não quero sofrer, senão eu fico só. Se for pra amar, não quero sofrer, senão eu fico só. Esse programa tá dançante, né? É muito bacana ver e rever a produção que tá sendo feita aqui no nosso estado. E se você quer ver um artista, quer ver um clipe, manda sugestão pra gente, o nosso e-mail continua o mesmo, janelasdagente.com.br e o nosso WhatsApp, 9198883-5125. Vamos pra um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O Janelas volta já. O Janelas está de volta. Estamos de volta e vamos direto pra conferir o clipe do Elder F, um clipe que foi gravado lá em Castanhal. Com vocês, Doravante Hotel. Dentro do meu coração há um quarto cheio Um quarto de hóspede pra saudade Na porta eu vejo o aviso de não perturber Lembrando que é só sentir saudade Saudade de quem foi mais cedo Saudade de quem não vai voltar Saudade até mesmo de quem do meu lado está Dentro do meu coração Uma sala de espera Com hora marcada pra felicidade Ela vem, se atrasa Às vezes vem acompanhada Às vezes ela chega com a saudade Saudade de quem foi mais cedo Saudade de quem não vai voltar Saudade até mesmo de quem do meu lado está E o que devo dizer E o que devo dizer E o que devo dizer Quando ela chegar e me chamar Pra dançar Dentro do meu coração há um quarto cheio Um quarto de hóspede pra saudade Na porta eu vejo o aviso de não perturber Lembrando que é só sentir saudade Saudade de quem foi mais cedo Saudade de quem não vai voltar Saudade até mesmo de quem do meu lado está Saudade de quem foi mais cedo Saudade de quem não vai voltar Saudade até mesmo de quem do meu lado está Saudade de quem do meu lado está Que maravilha! E agora a gente vai curtir o clipe No Grito, do Luiz Girard. Ele tem em direção do Roger Paz. Solta o clipe aí! Se é brega que eles querem, mana, eu tenho Se é brega que eles querem, lá vai Se é brega que eles querem, mana, eu tenho Se é brega que eles querem, lá vai Só não rola lenga-lenga dentro do salão Dentro de carrão de cena pra pegar teu coração Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Oh meu bem, vou te ganhar no grito Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Oh meu bem, vou te ganhar no grito Se é brega que eles querem, mana, eu tenho Se é brega que eles querem, lá vai Se é brega que eles querem, mana, eu tenho Se é brega que eles querem, lá vai Só não rola lenga-lenga dentro do salão Dentro de carrão de cena pra pegar teu coração Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Oh meu bem, vou te ganhar no grito Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Oh meu bem, vou te ganhar no grito Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Só não rola lenga-lenga dentro do salão Dentro de carrão de cena pra pegar teu coração Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Oh meu bem, vou te ganhar no grito Oh meu bem, eu tô aqui te lindo Oh meu bem, vou te ganhar no grito Se é brega que eles querem, mana, eu tenho Oh meu bem, vou te ganhar no grito O Janela está quase terminando Mas eu quero te lembrar que o nosso encontro é sempre sexta-feira às sete da noite Com reprise no sábado às três da tarde E pra gente se despedir, vamos conferir o novo clipe da cantora e compositor Aila Que tá trazendo uma música super bacana Em um clipe que foi gravado aqui em Belém e em Barca Arena Com vocês, água doce Até o próximo Janelas Eu senti teu calor Bagunçou, mexeu comigo Tu chegou, mergulhou E me levou contigo Eu senti teu sabor É água doce, doce E choveu, me molhou É maré cheia Chega, chega E me beija a boca Esse teu jeito de dançar gostoso Só pra tralocar Chega, chega Vem me deixa louca Teu corpo quente me derrete toda Ah, 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 ah É um swing, calor envolvente A gente gruda água na boca Tudo fica quente E faz suar de um jeito diferente Teu gosto que a fogo incendeia Vai, tu tá tirando uma onda comigo A menina com esses de gato É um perigo Vem mergulhar nesse paraíso Ah, 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 ah Eu senti teu calor Bagunçou, mexeu comigo Tu chegou, mergulhou E me levou contigo Eu senti teu sabor É água doce, doce E choveu, me molhou É maré cheia Chega, chega E me beija a boca Esse teu jeito de dançar gostoso Só pra provocar Chega, chega Vem me deixa louca Teu corpo quente me derrete toda Ah, 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 ah É um swing, calor envolvente A gente gruda água na boca Tudo fica quente E faz suar de um jeito diferente Teu gosto que a fogo incendeia Vai, tu tá tirando uma onda comigo A menina com esse gingato É um perigo Vem mergulhar nesse paraíso Ah, 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 ah Chega, chega E me beija a boca Esse teu jeito de dançar gostoso Só pra provocar Chega, chega Vem me deixa louca Teu corpo quente me derrete toda Ah, 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 ah E aí E aí E aí E aí